Oi gente, meu nome é Luiz e hoje nós vamos falar sobre relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é ter Deus do seu ladinho. Ele quer ser seu amigo. E você, quer ser amigo dele? Vamos fazer uma oração, posição para a oração. Querido Deus, obrigado por este dia. Cuide de todos nós e deixe a gente ficar bem pertinho de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém.